Música 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 Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Me falou Que eu comprei Tanto que eu te dei Mas onde eu errei Música 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 Me explica, explica, explica Agora, agora Como é que eu perdi? Me explica, explica, explica Agora E aí minha gente? Prazer em estar aqui em Valência Pela primeira vez E o boyzinho Muito obrigado pelo carinho de todos vocês